O senhor Walter Delgatti foi aqui ameaçado. Eu não vou colocar o vídeo para não constranger quem fez ameaça, que é membro da CPI e senadora da República. Mas que chegou a dizer ao senhor Walter Delgatti a seguinte frase. Só vou dizer o seguinte, a vida dá volta e é a tua vida que está em risco. Ora, é evidente que qualquer um se sente ameaçado. Ario Valdo já tinha sido ameaçado e ali foi colocado um áudio violento contra a família dele, com várias ameaças.